Vocês estão curtindo demais essa série de vídeos ensinando a virar youtubers famosos aqui dentro do PKXD É por isso que hoje eu tô trazendo pra vocês a parte 4, mano Onde vou ensinar a virar novos youtubers famosos aqui no PKXD Então se você curte esses vídeos, já deixa muito like nesse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho E comenta se você quer que eu continue com essa série ensinando a virar os youtubers Então bora pro primeiro E o primeiro youtuber de hoje, galera, vai ser o Mussoumano, cara Youtuber muito top, que faz uns raps muito louco E já apareceu algumas vezes aqui no canal Então vamos lá, mano Você pode colocar essa cor de pele aqui ou essa aqui, tanto faz Eu vou deixar essa aqui que eu acho um pouco mais parecida, beleza? E colocar essa barbinha aqui, ó Esse bigode com barba aqui Que lembra bastante a barba do próprio Mussoumano, beleza? Daí nós já vamos descer aqui pra primeiro colocar o óculos pretinho do Mussoumano Que, mano, é de lei, né, mano? Já virou identidade dele esse óculos preto Na cabeça ele usa aquele negócio, aquele pano na cabeça, né Que eu nem sei o que é aquilo Como que é o nome daquilo Mas aqui no PK-XD tem algo parecido que chegou na época da Copa Que é esse... eu não sei se o nome disso é turbante Ou se tem algum outro nome Enfim, mano, não faço ideia Daí a gente tem que colocar uma camiseta vermelha Então você pode usar alguma camisa vermelha que você tem aí Eu gosto de usar uma daquelas camisas mais básicas do PK-XD Que é aquela do número 10, tá? Porque eu acho que combina bastante E o Mussoumano sempre tá de vermelho E a parte de baixo, galera, é mais a seu critério, tá? Eu gosto de usar uma calça aqui bem escura Usar um tênis, a gente pode usar qualquer tênis ou qualquer bota Se você quiser pode usar uma bota assim, ó Mais estilosona pro seu Mussoumano, beleza? E aí, pra fechar, mano A gente pega aqui um microfone É claro, né, mano? Já que ele é um rapper Ele sempre tem que tá aí, ó Equipado com super microfone Pra cantar à vontade Então, agora, editor, coloca na tela aí Uma imagem do Mussoumano Pra galera comentar a nota de 0 a 10 Lembrando que eu dou coração no comentário De todo mundo que comenta uma nota Então comenta sua nota aí Pra todos os personagens que eu vou fazer aqui hoje Personagens não, né? Youtubers Que aí você vai ter mais chances De levar um coraçãozinho Ou quem sabe eu até responder o seu comentário Então, viram aí? Já deram a nota? Comentaram? Então bora pro próximo youtuber Agora eu vou fazer dois membros da família arqueira Que faltaram eu fazer no outro vídeo, né, galera? O Rei Davi e o Betão do Pão Eu fiz o Robin Hood Gamer Que inclusive tem pacote aqui dentro do PKXD Então eu já fiz ele aqui em outro vídeo do canal Mas ficou faltando o Betão do Pão E o Rei Davi Então eu vou fazer eles hoje aqui pra vocês O Betão do Pão eu coloco A cor de pele mais clarinha que tem Que eu acho que combina mais com a dele E coloco esse rostinho aqui De Natal, beleza, galera? Que eu acho que combina com o rosto Do Betão do Pão Daí a gente precisa De um boné azul, né, galera? Que ele usa normalmente Normalmente pode ser até um boné azul escuro, tá? Ou pode ser um boné azul claro, beleza? Então, olha, só pra ficar diferente De quando eu fiz o Lucas Neto Eu vou deixar ele com esse boné azul escuro aqui Deixa eu ver só se não tem algum outro boné Com um azul meio que intermediário, né? Tem esse aqui que é o do Lucas Neto Que eu usei E esse aqui, né? Mas esse aqui é só a frente que é azul Então não, eu vou usar o do Gravidade Zero mesmo Beleza, galera? Ó, esse aqui do Gravidade Zero Fechou E aí nós precisamos de uma camiseta azul Com um bico de plato amarelo O que não tem aqui dentro do PKXD Infelizmente, né, galera? Então a gente vai ter que estar utilizando Aquela camisetinha azul Com a mãozinha, né? Porque eu acho que é a que mais vai ficar parecida Que é a azul com o amarelo aquela Que é essa aqui A mesma que eu usei Quando eu fiz o Lucas Neto, né? Deixa eu ver se não tem mais nenhum Ó, tem o com peixe aqui Mas eu acho que não, galera Vai ter que ser essa mesma Agora, o short dele, pessoal É um short branco É, realmente Porém, é um short branco Com bolinhas azuis O que eu acho que não tem nada parecido Aqui dentro do PKXD Um shortinho branco Com bolinhas azuis Eu acho bem difícil, né? Mas Tem esse aqui, ó Que é azul com florzinhas brancas Talvez fique legal Ou a gente pode deixar assim, né? Do jeito que eu tô aqui atualmente Tá bacana ainda Não tá perfeito Mas tá bacana Só fica faltando, é claro Um sapatinho E aí eu posso colocar O sapato azul Né? Pra remeter as bolinhas azuis Que faltaram Nos shorts dele Então deixa eu ver Onde é que tá aquele tênis azul Tênis padrão azul, galera Que é o que eu quero Esse aqui, ó E aí Fechou O betão do pão Editor Põe na tela pra galera Um print Do betão do pão Aí Pra galera comparar A minha skin do pkxd Com ele Fechou Comenta sua nota De 0 a 10 Eu acho que ficou Bem parecido, galera Então Esse aqui É o beto gamer E agora Que a gente fez o beto Falta só o rei davi Que é o irmão mais novo Né, galera Então Eu vou colocar aqui Esse é cor de pele Que é a que eu uso normalmente, né? Que é a minha padrão E Vou colocar Esse rostinho De sorrisinho aqui Na verdade, mano Eu vou colocar um outro Vou colocar esse daqui Que eu acho que combina mais Com o rei davi Fechou, galera? Agora Na questão do cabelo Do rei davi Nós precisamos De um cabelo laranja Né, meio que um laranja Porque ele pintou Junto com o Robin Hood Na época que eles pintaram O cabelo Só que com uma faixa azul E aí nós temos Esse cabelo aqui, né, galera? Que tem uma faixa azul E tem O cabelo em cima E isso fica muito bom Mas vamos ter que usar O cabelo eleiro leilo Pra pintar esse cabelo De laranja O que é um problema, cara Porque Não tem laranja Aqui no cabelo Leilo leilo, velho Não tem nenhum cabelo Laranja Então A gente vai ter que deixar Ou dessa cor aqui Ou dessa cor aqui Que eu acho que vai acabar Sendo a mais parecida, pessoal Porque o cabelo dele Ficou realmente Um pouco mais escuro Que o cabelo Do Robin Hood Fechou? Agora Vamos para a parte Da camiseta Porque o rei davi Ele usa uma camiseta Laranja Com um detalhe Azul no meio Um detalhe Que parece Inclusive Uma coroa Mas, mano Na moral Camiseta laranja É uma coisa Que tem pouco Dentro do PKXD Ainda mais Com uma coroa No meio azul Vai ser difícil Da gente encontrar, né, galera? Mas Não vamos desistir Vamos ver Que a gente vai encontrar Aqui Alguma coisa Pelo menos Um pouco parecida, né, galera? Eu espero Vamos ver Deixa eu ver Se tem alguma coisa Por aqui Laranja E tem que ser camiseta De manga curta Não pode ser camiseta De manga longa E pelo jeito, galera Não tem Camiseta laranja Só tem essa daqui Que é a que a Pri usa E é a que eu vou Acabar usando Para o Davi também Fechou? Agora Ele usa uma luva Tá? Mas é uma luva Desse estilo Que não tampa os dedos Só que a luva dele É azul E essa que a gente tem Aqui é preta Essa daqui é roxa Seria perfeita Essa daqui É muito clara Não é um azul tão claro O azul que ele usa Essa aqui sim Eu acho que já acaba Combinando mais Porque ela é um azul Mais claro Mas a que ele usa Na verdade É azul escuro, galera Então tipo assim, mano Eu não sei se vai ter Talvez É, eu acho que essa aqui Combina mais Não é azul azul Mas eu acho que combina mais Vamos ver se a gente acha Que alguma azul mesmo, cara É Azul azul Não vai ter Então eu vou manter Essa daqui Beleza? E aí agora Na calça, mano Vamos colocar uma calça Azul escuro Um azul marinho Aí deve ter por aqui, né pessoal? Não é possível Que a gente não encontre Uma calça azul escuro Aqui dentro do PKXD Deve ter alguma coisa Tipo essa daqui Só que essa tem os detalhes Essa aqui é mais pro roxo Vamos dar uma olhada aqui Com muita calça Ó, essa calça aqui Tinha que ser um pouquinho Mais escuro Só um pouquinho mais escuro Ficaria perfeito, galera Deixa eu ver Ó, essa aqui tá bacana E tem detalhes em laranja Gostei dessa Essa combinou muito Com o Rei Davi, galera Combinou demais Eu vou deixar essa daí Então E agora Aqui Fica meio que Ao nosso critério, né? Pra gente escolher Qual bota a gente vai usar Eu acho legal Usar uma bota Tipo assim Que eu acho que o Rei Davi Usaria Fechou? Então, editor Pode colocar na tela Pra galera Um print do Rei Davi aí Que eu quero ver a nota Que eles vão dar Para o meu Rei Davi Mano, de verdade Tá muito top, mano Eu acho Que tá top Demais, cara Eu gostei Bastante Então É isso, pessoal Agora bora Para o último youtuber Que vai ser o mais difícil Do vídeo de hoje E esse é pra galera Que gosta de Minecraft Porque agora Nós vamos fazer o Loppers, galera Sim, o youtuber de Minecraft Loppers Que faz vídeos muito legais Lá de Minecraft Vamos tentar fazer ele Mas já tem um problema, né? Porque quem conhece A skin do Loppers Sabe que ele tem uma skin Totalmente de lava O corpo dele é totalmente Feito de lava Exceto pela cabeça Então, assim, galera Se eu colocar Uma cor, por exemplo Aqui no meu personagem Uma cor assim Assim, vermelho Para simular a lava Minha cabeça fica vermelha Aí já vai ficar Nada a ver com o Loppers, né, galera Então Eu vou deixar Na cor padrão mesmo Cor de pele Normal E aí Vamos tentar Mudar Com as roupas E fazer essa questão de lava Com as roupas Beleza? Só que aí Eu já começo Pensar aqui no rosto Qual será o rosto Que combina Com o Loppers E eu acho Que o rosto Que combina com ele É esse rosto Aqui Beleza, pessoal? Ou talvez o rosto Igual o meu Eu acho que esse aqui Combina bastante Combina até mais com ele Beleza? Então Vamos lá Pro cabelo, galera Eu já sei qual cabelo Que eu vou usar Que é o topetinho Amarelo Porque o Loppers Tem cabelo amarelo E esse topete aqui Ele é Uma cor natural Amarela Então é só a gente tirar Essa cor preta dele aqui Já fica um topete Amarelo Muito parecido Com o topete Do Loppers Fechou? Agora, mano Vamos lá Chegou a parte complicada Que é a parte do peitoral É claro que aqui no PKXD Não vai ter nenhuma roupa Que seja tipo assim Uma roupinha azul Por cima Com corpo de lava Por baixo Então a gente vai ter que Improvisar Com o que dá Já tem poucas Blusas abertas Azuis Porque o Loppers Ele usa uma blusinha Aberta azul Ainda mais Se tivesse uma blusa Com lava dentro Ia ser Muita Muita sorte Não tem como isso Mas tem essa blusinha aqui Que é azul E ela tem um pouco parecida Com a blusinha Que o Loppers usa Fechou, galera? Então eu acho que vai ter que ser Essa mesmo Para a gente utilizar Para o nosso Loppers Agora Na calça A gente tem algumas opções Parecidas com lava Então tem que ser algo Para o laranja Para o vermelho Essa aqui Até que lembra bastante Questão de lava Né, galera? Essa daqui Mas essa daqui Eu achei muito clara Aí eu acho que não é uma boa opção Vamos ver Tem essa aqui Muita amarela Tem que ter coisas A ver com lava Isso que é complicado, cara Se tivesse uma roupa de lava Aqui no PKXD Seria perfeito agora Mas O legal desses vídeos É isso, né, galera? A gente tem que aceitar o desafio E passar por ele Inventando as coisas Criando as coisas Aqui no PKXD Não achei nenhuma calça Melhor que aquela Na minha opinião Então eu vou acabar Utilizando esta calça Aqui mesmo Agora na bota Claro que a gente vai ter Que usar a nossa bota de lava Né, porque se tem uma bota Se tem alguma coisa de lava Aqui no PKXD A gente tem que usar no Loppers, né Vamos aproveitar que tem a bota de lava E vou usar ela mesmo Beleza? E aí É o seguinte, cara Eu não sei Se tem mais alguma coisa Para a gente colocar aqui Não tem luva de lava Pelo que eu estou lembrado Nenhuma luva de lava E nada para a gente colocar de lava aqui Então, pessoal O nosso Loppers, mano Está quase pronto Só vou colocar uma coisa Que eu acabei de ver que tem nele Que ele usa Que eu acho que Vai ser bom para ele usar Vai ficar mais parecido É isso aqui, ó Ele tem uma cinta Na diagonal aí, mano Que eu acho que vai ficar legal, né, galera É uma cinta bem fininha Esse aqui é muito grosso É esse aqui mesmo É isso, galera Editor, coloca na tela Uma imagem aí Do Loppers Coloca a skin do Loppers Do Minecraft de um lado E a foto do perfil dele Do canal aí do outro Uma foto do Loppers Para a galera ver No que eu me inspirei E deixar a nota de 0 a 10 Para esse que foi o último Youtuber do vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo, mano Quais outros Youtubers Vocês querem que apareça Na próxima parte A próxima parte vai ser a parte 5 Se vocês gostarem bastante Deixarem bastante like E comentarem ideias de Youtubers Para eu fazer aqui dentro do PKXD Fechou, galera? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece do like Se inscrever no canal E ativar o sininho É nóis Valeu Tamo junto E... Falou! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau